E a gente continua aqui no Fofocalizando e agora eu tenho a honra de entrevistar Décio Pitinini, que está aqui no SBT, desde quando Décio? Desde que ano? Olha, eu acho que desde sempre. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com Silvio, eu ainda não tinha SBT, isso foi em 1970, então ainda não existia SBT. E de todos esses momentos que você passou, de todos os programas, você também trabalhou em outros locais como jornalista, existe um momento de toda essa tua carreira que é inesquecível? Talvez a época dos jurados, que você era jurado do programa Silvio Santos, que eu me lembro muito bem que eu te assistia. Não, sem dúvida, sem dúvida, mas o show de calor foi uma coisa que marcou muito a minha vida, eu fiquei no show de calor durante 27 anos seguidos, para você ter uma ideia. Tudo que eu desejo para vocês é o que eu desejo para mim e para minha família. Felicidade, alegria e luz.